Oi! Pra quem não me conhece, o meu nome é Keri e hoje eu vim trazendo pra vocês essa maquiagem pra gente usar no Natal. Então se você gostou dessa maquiagem e quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar com a maquiagem. Primeiro eu vou usar esse primer da Avon. Vou aplicar só uma gotinha mesmo. Um pouquinho. Em todo o rosto. É bom que você passe só na zona T, que é testa, nariz, um pouquinho aqui nas bochechas e no queixo. Depois do primer eu vou passar a base. Essa aqui é a Time Wise da Mary Kay. A minha cor é a Beige 1. Eu gosto de aplicar com o pincel. Não coloco muito porque ela tem uma cobertura boa. Boto só uma gotinha assim, ó. Espalho por todo o rosto. Depois de passar a base, eu venho com um corretivo. Esse aqui é o da Aquarela, da Natura. E eu gosto de fazer um Vzinho. Assim. Depois frente. Pra deixar bem uniforme e iluminado. E eu gosto de espalhar o corretivo com uma esponjinha. Depois de passar do corretivo, eu venho com o pó. Esse aqui é o da Avon. Passar do pó, eu gosto já de preencher a minha sobrancelha. Pra corretivo. Eu vou usar esse produtinho aqui da NYX. O Duo. Então, eu vou usar esse produtinho aqui. Pronto, agora feita a pele a gente vai pros olhos Primeiro que eu faço é usar esse Primezinho aqui Pros olhos da Mary Kay Aí você coloca só um gotinho Bem pequenininho Só na pálpebra Agora a gente vai pros olhos Com o pincel achatadinho assim Vou passar, pegar aqui uma sombra Da minha paleta de 120 cores Eu quero usar uma cor bem clarinha Com um pouquinho de brilho Então eu vou passar essa daqui Dando leves batidinhos Aí você não leva até o final Pouquinho mais do que a metade Da pálpebra Agora com o pincel de esfumar Eu vou passar um rosinha bebê Bem clarinho No côncavo Bem de leve Deve que a gente vai fazer Uma segunda Dando leves batidinhos Da pálpebra 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 Ó, vocês veem que fica bem clarinho Só pra ficar no fundo do marrom Aí eu vou pegar uma sombrinha marrom E agora eu vou marcar o côncavo Pra dar mais profundidade Com o pincel mesmo de esfumar, tá? Aí vocês aplicam aqui, ó Bem no côncavo De fora pra dentro E esfumando bastante Pra ficar bem delicado O bom, gente, é pegando de pouquinho E depositando aos poucos Porque se você for logo com bastante sombra Pode ser que fique uma coisa muito pesada E fique mais difícil pra você Ir ajeitando do jeito que você quer Como a minha pálpebra é bem gordinha, ó E mais caída Eu gosto de levantar mais Pra poder Dar mais profundidade Aí depende muito do formato do olho da pessoa Pronto, terminado o esfumado A gente vem com uma sombrinha Beijo, uma clarinha Pra passar Gente, a sobrancelha pra iluminar Aí você volta com o pincel de esfumar Pra poder mesclar Pra poder mesclar as sombras Uma com a outra Sem colocar força, gente Bem de leve Agora eu vou vir com o jumbo da NYX Pode ser um lápis branco, bege Que você tenha E passar na linha d'água Pra aumentar o olhar Pronto, passado o lápis É bege na linha d'água Ou branco Você vem com o pincelzinho assim Mais achatadinho E aplica a mesma sombra marrom Que você colocou no cônca Só que você vai colocar Rente aos seus cílios Inferiores Você não precisa trazer muito pra dentro É só no canto externo mesmo, tá? Agora a gente vai pra máscara Eu vou usar essa da Love Alpha E da Maybelline E aí Se inscreva no canal Pronto, passada a máscara, agora a gente vai pro blush Eu vou usar esse daqui da Intense, da Boticário Vou mesclar as duas cores Eu vou usar também esse iluminador aqui da Mary Kay Vou passar com um pincelzinho assim menor E agora a gente vai pro batom Esse aqui que eu vou usar É o da Candice Berenice Na cor Coralíssima Ele é o que vai dar o destaque na maquiagem Você pode pegar um leisinho Tirar o excesso Bom gente, esse foi o resultado da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica em gostei pra mim Se inscreve aqui no meu canal Tchau Tchau